É tudo que eu vou chamar pra você Preste atenção pra não errar muito fácil Joga o corpinho comigo assim ó Pra esquerda Esquerda, direita Direita, esquerda Esquerda, direita Direita, esquerda Agora três Vai Todo mundo Te jogando Quero ver Preste atenção pra não errar muito assim ó A sua teestima Mais gostosa em baixo Suerê, pinhão bravo Rubinho de ouro em domingo Leste, olho em cubinho Robão da chão é maravilha Suerê, pinhão bravo Se jogando Leste, olho em domingo Leste, olho em voz Tira do chão É ligada do chão É a luz da mão da minha Lá É a luz da vida Foz, foz 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 Mais uma vez para os homens de Caipé Já uma nova símbolia maravilha Não é dominada Chega mais, Péu Veste comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem 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 Pós, 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 não se berne Pós, pós, vós, seja minha filha Pós, pós, vós, seja minha filha Pós, pós, vós, seja minha filha E você é minha maravilha e eu sou seu superfí Eu sou e aquilo mais quero ver você meu bem Eu sou a sua maravilha, você é meu serpentê Eu sou ringa-te e do electro, quero ver você Eu souligado e os teus não dão de nada Para sonhar a nossa vida Pós, 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 todo maraví Pós, 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 vós, seja minha filha Todos jogam na mão pra cima e vagar Todos jogam na mão pra cima e vagar Levante a mão Gente, não confunda não, só tem uma no mundo Bicho aqui é Lex Luton Lex, tudo bem?